Rebaixamento nas calçadas. Esses rebaixamentos têm sido realizados em vários pontos da cidade aqui de Jatai, trazendo assim o benefício para os cadeirantes da cidade. Quem vai falar conosco é o vereador Gil Denício Santos. Vereador, vários pontos da cidade estão fazendo esse rebaixamento das calçadas. Exatamente. É um benefício muito importante. É um projeto que com certeza é de inclusão social, já que visa dar condições dignas para os portadores de necessidades especiais, aos cadeirantes, palavra difícil. De forma que nós temos cobrado isso do Poder Público Municipal, do Executivo e o Prefeito, através da Secretaria de Obras, do secretário Tales, tem atendido. Nós estamos vendo em diversos pontos da cidade, especialmente nas praças, nos locais de acesso de muitas pessoas, como é o exemplo deste local aqui próximo ao Instituto do Parque Ecológico Samuel Graham, onde as calçadas foram rebaixadas. Entendemos que é uma obrigação do Poder Público, exatamente porque visa dar condições de mobilidade, de acessibilidade, aquelas pessoas com condições reduzidas. Então, o Poder Público é o seu dever e, graças a Deus, o Prefeito tem atendido esse pedido aí, determinando a Secretaria para rebaixar os meios fios, rebaixar as calçadas, para dar condições para nossos cadeirantes. Então, é apenas um dos benefícios que nós temos presenciado recentemente, dentre tantos outros benefícios. Então, você acompanha com a imagem de Fábio Souza. Veja só, gente, são vários pontos da cidade que estão recebendo esse rebaixamento nas calçadas para os cadeirantes aqui de Jatair. Outro ponto, com a imagem de Fábio Souza também. Fábio, filma para a gente aquela rotatória ali. O vereador Gil Deniz também vai falar sobre esse benefício. Haja vista, gente, que vários acidentes aconteceram aqui neste cruzamento. É isso mesmo, vereador? Exatamente. Aqui é o cruzamento da Riachuelo com a Samuel Graham. É um cruzamento muito perigoso e demandava esse benefício há muito tempo. Nós pedimos aí, a Superintendência Municipal de Trânsito atendeu. E nós temos realmente cobrado muito do Poder Executivo providência no sentido de sinalizar a nossa cidade. E nós podemos dizer que nós nos orgulhamos por termos aí uma cidade bem sinalizada. Eu acredito que ninguém pode reclamar da sinalização de trânsito em Jatair. O nosso prefeito, através da Superintendência de Trânsito, do Lucimar, realmente tem cuidado muito bem do nosso trânsito. Sinalizando. Cabe aí ao condutor de veículo, a cada um de nós que conduzimos um veículo, a termos o cuidado em obedecermos a sinalização, exatamente para evitar acidentes, que tem aí realmente trazido muitos prejuízos, né? Pessoas ficando aí doentes, né? Precisando usar muleta. E isso é um prejuízo muito grande. Então, eu acredito que a parte do Poder Público tem sido feita. Nós temos cobrado sinalização. O Poder Público tem atendido a exemplo dessa rotatória aqui nesse cruzamento. E de forma que nós temos aí uma cidade bem sinalizada. E vamos continuar aí cobrando sempre melhorias no nosso trânsito, porque entendemos que assim facilitará o trabalho de cada um de nós, condutores de veículos. São coisas que parecem ser tão simples, mas que fazem toda uma diferença. E essas visitas que vocês estão fazendo nos bairros, no centro da cidade, tudo isso vão detectando aí os problemas que existem para ser resolvidos na cidade. Com certeza. Inclusive, se as pessoas quiserem tomar conhecimento, nós temos aí, inclusive, divulgado na mídia, escrita, né? Os nossos requerimentos, nossos pedidos, exatamente contemplando as necessidades das pessoas dos bairros. Porque nós sempre estamos aí visitando, mesmo estando aí no meio de julho, que é um mês que a Câmara Municipal é fechada, um mês de recesso. Mas nós estamos aí visitando os nossos cidadãos, ouvindo as reivindicações, as necessidades, e cobrando dos poderes constituídos as providências cabíveis. Porque, Liliane, nós sabemos que uma cidade, ela vai crescendo, novos problemas vão surgindo, a necessidade de implementação de novos equipamentos públicos vão surgindo, e é nosso dever estar aí ouvindo a comunidade e cobrando as soluções. Então, esses dois benefícios aqui, esse rebaixamento dos meios-fios da calçada para beneficiar os cadeirantes, essa rotatória aqui no cruzamento da Riachuelo com a Samuel Graham, também é um exemplo de um outro benefício importante para a comunidade, conquistado através do trabalho que nós temos feito, e nós temos aí a agradecer o poder constituído em estar atendendo as nossas reivindicações. Bom, vereador Jodanício Santos, a gente segue acompanhando todos os trabalhos, sempre prontos para atender aí, para estar com o senhor, mostrando esses benefícios que o senhor tem buscado para a população jataiense. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Jornal Cidade em Vó. Obrigado, Eliane, obrigado aí à TV Jatay, o Fábio Souza, e sabemos que esta TV tem aí realmente feito um trabalho brilhante, informando a nossa comunidade das ações, das autoridades, e agradecemos e dizemos à nossa comunidade que estamos à disposição de todos. Claro que com um pouco reduzido o nosso trabalho, em função da câmara está fechada, mas no dia 1º de agosto estaremos lá no nosso gabinete, com nossos assessores, para atender a todos e continuar o nosso trabalho aí em favor de todos. Muito obrigado. Falamos então com o vereador Gil Denício Santos e a gente segue por aqui, sempre de olho na notícia.